O Centro de Educação Infantil e Ensino Fundamental, governador Mário Covas, no Parque Residencial Belinho-Ometo, foi a primeira escola a receber a palestra do projeto Educar Limeira 2022. 150 alunos participaram da atividade. Por determinação do prefeito Mário Bouchon, o projeto teve início em 2017, com o objetivo de aproximar a Guarda Civil Municipal das crianças e comunidade. Esse trabalho da Secretaria da Segurança junto com a Educação faz a diferença, levando temas importantes para serem discutidos com as crianças de uma forma bem lúdica e que isso garante uma vida melhor e um futuro melhor também. Os guardas municipais passaram por um processo formativo para se tornarem instrutores do Educar Limeira. A primeira palestra deste ciclo foi ministrada pelo GCM P. Olegário, com o tema Bullying. Nós sabemos que segurança não é só a ostensividade, mas também a prevenção, e esse tipo de trabalho vem mais para a orientação, para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento dessas crianças perante a sociedade com temas tão importantes. As atividades com esse tema seguem até novembro. Vindo a essa palestra, a gente acaba ficando com parcerias, com reforço, com repertórios para poder ajudar essa criança a vencer essa questão do bullying. Também estiveram presentes nesta ação o vereador Betinho Neves, o comandante da GCM, André Haile, guardas municipais e equipe de formação do projeto.